Ele é o grande lançamento de 2018 na marca Toyota. Ele veio para preencher a lacuna entre o Etios e o Corolla. Hoje com vocês, Toyota Yaris. Legenda Adriana Zanotto Bom pessoal, como a gente falou então, Toyota Yaris, grande lançamento da Toyota, versão Hatch, modelo XLS, que é o top de linha. Vamos mostrar para vocês um pouquinho sobre ele. E ah, se você não é inscrito ainda no nosso canal, curte aqui embaixo que vai dar uma baita ajuda para nós. Muita gente falava mal do Etios, que ele tinha um acabamento ruim, que ele era feio e que não sei o que, que o Corolla era muito distante, era muito mais caro. Pois bem, a Toyota parece que ouviu e trouxe finalmente para o Brasil o Yaris. O Yaris foi lançado em 98, ou melhor, apresentado em 98 no Salão de Genebra, lá na Suíça, e ele foi para o mercado japonês em 99. Depois disso ele passou por todo o mundo e chegou para nós só agora, no ano de 2018. Mas eu acho que ele chegou muito bem, chegou em boa hora. Por quê? Porque a gente estava precisando de um carro assim. Vou mostrar por quê para vocês. Segundo a própria Toyota, eles não trouxeram a versão de entrada desse carro. Eles trouxeram a partir da versão intermediária, que seria a XL. Essa daqui é a mais completa, a XLS, então ela vem com absolutamente tudo, quase não tem opcionais. Por exemplo, os faróis dela são com projetores, ela já vem com farol de milha, ela vem com teto solar, ela vem com sete airbags, ela tem controle de estabilidade de tração, tem assistente de partida em rampa, enfim, ela vem com uma série de itens, alguns já tem nas versões mais básicas, outros nem tanto assim. O que talvez confunda muita gente é o fato de achar que ele usa a mesma plataforma do Etios. Na verdade, ele não usa, ele usa até o mesmo motor e o câmbio do Corolla, mas a plataforma é uma plataforma bem mais moderna. Apesar disso, ele só tem freio a disco na dianteira, atrás e a tambor, mesmo na versão top de linha. E uma coisa que é legal que eles fizeram para o Brasil, é que a suspensão desse carro é 13 milímetros mais alta. Então, se tu já achava a suspensão do Etios macia e boa de andar aqui, essa daqui com certeza é melhor, por ser um pouquinho mais alta. Quem gosta de andar em velocidade na estrada, vai sentir um pouquinho, porque ele balança um pouquinho assim. Mas aí, só acima de 120 km por hora, que é o fora da lei, não é permitido, então nem devemos levar isso em consideração. Os faróis desse carro são do tipo halógeno, ou seja, lâmpada comum, não é nem LED, nem Xenon. Porém, ele tem aquela fita de LED lá na frente e atrás a sinaleira é LED, LED também. O que dá um conjunto, um ar bem mais harmonioso e bonito. Outra coisa que é interessante nesse carro, é que ele tem chave do tipo presencial. Então aqui, tu só tem dois botões, abrir e fechar o carro, mas que na verdade nem são necessários. Porque se tu tiver com ela no bolso, só para aproximação, tu já consegue acessar o carro. E vamos falar um pouquinho do porta-malas. Apesar de ser um carro hatch, o porta-malas desse carro tem 310 litros. Então, é um espaço bem interessante para um carro compacto. O dono desse carro, ele colocou um opcional, que é essa bandeja aqui, para poder ir para a praia, botar as coisas molhadas aqui em cima e não sujar o resto do carro, não estragar o carpete. E olhando embaixo do carpete, nós temos o step, que infelizmente está com aquela tagzinha de 80 km por hora. Mas apesar disso, ele é um step normal, um pneu normalzinho. Eu acho que ele é recomendado andar até 80 km por hora, simplesmente porque ele é um step de aro 14 e as rodas originais do carro são aro 15. Inclusive, se a gente olhar o desenho do carro como um todo, essas rodas ficaram pequenininhas, né? Outra coisa interessante que essa versão tem é o acendimento automático dos faróis. E ele também vem com o sensor de chuva para acionamento dos limpadores de para-brisa. E aqui embaixo do capô, vive aquilo que, por um lado, era muito bom no Etios e nesse aqui, talvez decepcione algumas pessoas. Por quê? Ele tem exatamente o mesmo motor 1.5 que equipa o Etios na versão sedã e algumas versões da hatch. 1.3 também equipa esse aqui. A grande diferença é que ele tem, nas duas versões, 3 cavalos a mais, que é a versão que vem no Etios. Não sei se vai ser suficiente para empurrar os quase 200 kg a mais que esse carro pesa em relação ao irmãozinho dele, mas nós vamos descobrir isso em breve. Bom, mas enfim, esse motor aqui tem 105 cavalos a gasolina, 110 a álcool, 14,3 kg força de torque na gasolina e 14,9 kg a álcool. Parece ser bem promissor. Vamos ver, na prática, como é que ele se desenvolve. Tá, mas e o preço dessas versões? Ele parte dos 60 mil reais, na verdade 59,590, e ele está cruzando ali com o Etios. Por quê? Porque o Etios Platinum custava 71 mil reais. Essa versão saiu de linha, mas a gente ainda tem algumas versões aí um pouco acima de 60 mil. E esse aqui, ele partiu um pouquinho de baixo. Porém, a versão mais top, que é essa daqui, a hatch, ela está 78 mil reais. 77 e uns quebrados aí, quase 78 na verdade. O sedã XLS está para vir, agora no final de julho, pelo preço de 80 mil reais. O que vem com tudo isso? Além daquilo que eu já mostrei, os repetidores de seta nos espelhos, as maçanetas cromadas. E aqui atrás, vem um detalhe que o Gustavo não gostou. Mas, infelizmente, a maioria dos Toyotas que eu conheço não vem. Ele não vem com sensores de estacionamento, porém, ele tem uma câmera de ré logo em cima da placa, que já ajuda bastante. Tá, mas como de costume, vamos começar dando uma olhada no espaço interno aqui por trás. Vamos ver se ele é tão grande quanto o Etios, né? E aí? O que você achou? Eu não lembro com direito como é o Etios atrás, mas eu achei bom até, cara. Para o tamanho do carro, achei legal. Ele é grande, né? Acho que o Etios talvez seja... Tá bom, cara. Na verdade, eu estou a um dedo aqui do teto, só meus cabelos espetados que estão encostando. E as minhas pernas aqui estão mais ou menos dois dedos do banco. É mais ou menos a distância que tem no Etios. Então, gostei bastante. Mas eu gostei mais dele, por quê? Porque o acabamento é melhor, né? Óbvio. Os bancos são de couro, imitação de couro. Na verdade, um couro sintético, mas é um material de boa qualidade. Com costura aparente, bonito, né? É, exato. Ele tem cinto de três pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça no meio. Vem aqui de trás, ó, pessoal. Olha que diferente que é. Parece de caminhonete, né? É, meio estranho, mas vem lá de trás, ó. É. E ele tem o encosto de braço aqui no centro também, né? E quando tu não está levando ninguém, pode abaixar ele. Baixa aí, Gustavo. Com o famoso porta-copa. Isso aí. Bom, o que eu achei entrando aqui atrás? Se cabem três adultos, pode até ser que sim, mas não para viagens longas, né? Acho que até pelo porte do carro também não é isso que se espera dele. Mas, uma criança ou um adolescente vai bem aqui no meio. Porém, o banco nas laterais ele é mais baixinho. No centro ele é mais alto. Com isso, a pessoa não pode ser muito alta para andar aqui no meio, não. Vai ficar com a cabeça encostada no teto. Apesar de que o chão dele é totalmente plano, não tem nenhum ressalto. Então, isso com certeza facilita a vida para botar os pés, né? Isso. E falando em teto, Filipe, uma coisa diferente dos outros carros é que o teto é preto. Todo preto, né? Todo preto. Normalmente o teto é uma cor clara, um cinza claro, alguma coisa assim, né? E esse carro é preto. Gostei, gostei dessa diferença aí. É. O bom é que não suja, né? Achei interessante, é. Achei bem legal. E como tu falou, Filipe, aqui embaixo também é bem legal. Não tem nada de túnel, né? Não. Bem interessante mesmo. Mas na porta a gente continua com aquele negocinho, né? Toda ela é de plástico, né? Só com, pelo menos, onde a gente apoia o braço. Tem essa parte de couro e esse acabamento do black piano aqui. O que é interessante em relação ao irmão dele, tem alto-falante na traseira, nas portas traseiras aqui. E também tem acionamento dos vidros elétricos atrás. Que também tem no irmão menor. E o que mais tem? Ô puta merda. Algumas coisas aqui na frente vão agradar aquelas pessoas que queriam comprar o Etios, mas não se interessaram, principalmente por quê? Pelo painel. Porque o Etios tinha aquele painel no centro e esse aqui tem o painel bem aonde é esperado. Que é virado para o motorista. Eu confesso para vocês, aquele painel do Etios incomoda na primeira semana. Depois o cara nem lembra mais que ele existe. Esse aqui é bem mais completo, óbvio, né? Então o volante é o mesmo, porém ele tem as borboletas para tocas de marchas atrás do volante. E os comandos aqui de limpador de para-brisa também são bem mais completos, inclusive com a regulagem do intermitente aqui para o limpador e a regulagem do alto, que ele se liga sozinho através do sensor de chuva. E desse lado aqui nós temos também as regulagens do farol, inclusive colocando ele no modo alto, aonde ele detecta se precisa ligar ou não. Tá, Gustavo, mas mostra para nós aí o que talvez as pessoas não curtam nesse carro. Pessoal, conforme já era esperado, esse é um carro mais simples. Então a gente tem um painel mais simples, sem o soft touch que tem no Corolla, por exemplo, né? Então ele tem, mas ele tem um quê de Corolla? Ele tem um quero ser Corolla. Colocaram meio que um, tentando colocar uma costura aparente aqui, parecida com a do Corolla, porém, não tem por que existir isso aqui, porque isso aqui é só plástico. Não tem um couro aqui como tem no Corolla. Estranho isso aqui, na verdade, né? Não, na verdade é assim, né, Gustavo? Eu concordo contigo, mas se tu analisar que tem o mesmo tipo de acabamento no volante, inclusive do Corolla, ele também tem essa imitação de costura aqui, eu não estranho mais porque eu já estou acostumado. Quem olha a primeira vez, acho que vai estranhar. Mas assim, o painel tem um desenho muito bonito, ele não tem aqueles 15 mil tipos de texturas que tem diferentes que nem tem no Etis, né? No Etis eles fizeram vários desenhos para tentar esconder. Esse aqui ficou um painel bem mais sóbrio e com um desenho bem mais atualizado. Eu gostei bastante. Ah, e esse aqui, Felipe, como é o acabamento Premium também, ele tem todo ele em Black Piano, né? Tanto na parte central como na parte do câmbio e na parte das portas, que também dá um diferencial, um destaque bem bonito também. E eu acho que vale a pena te mostrar, né? Ele tem uma luzinha de LED aqui no meio, bem legal. Eu acho que não vai aparecer agora. Ah, apareceu. Tá aqui. Bom, esse carro ele vem com um ar-condicionado digital, porém single zone. Então nós podemos ligar aqui ele. Vai estar aqui, eu vou controlar a temperatura por aqui e nesse outro lado a velocidade do ar. Bem simples, bem intuitivo e o melhor de tudo, com botões físicos. Todo ele com botões físicos, que pra nós é ótimo. E uma coisa que eles melhoraram nesse carro também foi o kit multimídia. Ele tá bem mais intuitivo, bem mais rápido que nas versões do Etios. Porém, ele não vem com Apple CarPlay nem o Android Auto. Só que ele vem com um sistema exclusivo, chamado de SDL, se eu não me engano. Que é feito por uma empresa chamada Livio e que pertence à Ford. Algumas pessoas criticaram, pô, a Ford tá fazendo coisa pra Toyota? Não, a Toyota compra de vários fornecedores ao longo do mundo. Se a empresa Livio é da Ford, enfim, né, não faz tanta diferença assim. O bom de tudo isso é que ele funciona perfeitamente com qualquer um dos celulares. Então, não precisa mais que isso. E ele ainda tem nativo, né, ele também tem a parte de GPS em... Da TomTom, né? Da TomTom, isso. Que é muito bom, né? Então ele tem um GPS TomTom nativo nele, né, se não precisar usar o celular. Outra coisa que é muito legal nessa versão. O painel dele é o mais completo, é com a tela de 4,2 polegadas TFT. O outro tem uma telinha mais simples de 2.7, não é feia, mas ela é menos completa. Aqui a gente tem várias informações que a gente precisa. E ele tem alguns a mais também, que eu achei muito legal. Por exemplo, esse negócio aqui que mostra pra vocês o consumo, a data que fez o melhor consumo e a distância percorrida com aquele consumo. Cara, achei isso sensacional. E aí vocês podem ver que o dono desse carro, ele fez 19,5 km por litro, no dia 19 de setembro de 2008, num trecho de 26,5 km. Era a estrada, mas é um consumo relativamente bem bom pro carro. As outras funções são muito parecidas com a do Etios. Então tem aqui os gráficos que não vão aparecer porque a gente tá parado, de consumo. Tem aquele Economia Eco, que calcula pra ti quanto tu economizou. Que eu não sei se nesse aqui funciona, no Etios não funciona. Ele tem uma série de configurações que são bem parecidas, porém numa apresentação muito melhor. Mas Felipe, eu não tô vendo ali o temperatura do motor, tem? Ah, pois é. Parece que não. É, a maioria dos carros hoje em dia não tem mais, né pessoal? Quando acender a luzinha já... Mas convenhamos, né Gustavo? Quando é que acende? Quando já era. Quando tu não faz manutenção direito, cara? Também. E falando em manutenção, a manutenção desse carro é bem barata até os 60 mil km. Em torno de 2.900 reais, feitas na concessionária. Vale muito a pena fazer. Por quê? Porque tu tem garantia de 3 anos. Se tu não fizer a revisão lá e trocar o óleo lá também, simplesmente tu vai perder essa garantia. É lógico que a gente sabe que o Toyota costuma não dar problema, mas assim como qualquer outro carro, pode falhar. Pô, e uma das grandes estrelas desse carro é o câmbio CVT, exatamente a mesma versão que é usada no Corolla. É claro que ele foi redimensionado pra andar com o motor um pouquinho mais fraco e também um carro mais leve. Bom, aqui na frente nós temos, na frente da alavanca nós temos dois porta-copos com um desenho um pouco diferente, né? E ele tem também a parte emborrachada aqui embaixo, que auxilia bastante a não fazer barulho nem nada. Vocês podem ver que o Felipe deixou a chave aqui, ó. A chave é do tipo presencial, então o carro tá ligado e a chave tá aqui. Nessa parte aqui nós temos uma tomada 12 volts, né? E uma outra coisa que eu achei bem interessante é que, ó, tem uma capinha aqui pra tapar o trilho do banco. Bem interessante também pra não ficar feio. E um encosto de braço que num carro automático é sempre muito importante, né? Qualquer carro, na verdade, né? É, mas num carro automático mais ainda. E aqui nós temos mais um outro porta-trecos e a entrada do pendrive do rádio. O que é bem pequenininho esse porta-trecos, né? Mas apesar disso, dá pra ver lá embaixo, ele tem um forrinho de tecido. Aqui na lateral a gente tem a regulagem de altura dos faróis pra desligar o sensor interno do alarme, caso tu deixe um cachorro, uma criança dentro, ou coisa assim, né? Claro que por pouco espaço de tempo, porque senão vai ficar sem ar. E também o botão pra desligar o controle de tração. E o que é muito legal nessa porta são os comandos dela. Por quê? Porque aqui tu tem a abertura pros quatro vidros e todos eles com um touch de subida e descida, o que eu acho muito interessante. Esse aqui é o botão que trava a abertura dos vidros pras outras pessoas. Infelizmente ele trava todas as quatro, eu acho que ele deveria travar só a traseira, mas não. E aqui o botão de abertura das portas. Esse daqui é um botão que recolhe o espelho. Então se tu quiser estacionar, ele recolhe pra evitar que alguma aneta arranque teu espelho, como já aconteceu com o meu. E óbvio, né? Esse último botãozinho é a regulagem dos espelhos elétricos. E eu acho que eu não falei, mas esse aqui tem o Cruze Control. É exatamente igual como é no Corolla e no Etios. E outra coisa interessante, botão de partida do Start-Stop. Então, chave presencial, não precisa colocar a chave, tu só entra dentro do carro, aperta o botãozinho, tu liga e desliga ele. Agora, Felipe, vamos mostrar algumas das coisas que esse carro tem e que o Corolla nem como opcional tem. Ah, o teto solar. Infelizmente, Corolla no Brasil não tem, nos Estados Unidos tem. Aqui não tem nem pagando tu consegue comprar. Esse aqui na versão XLS é de fábrica. E outra coisa que é legal, vem com espelho anti-ofuscamento. Então, mais conforto e mais segurança quando tá andando de noite na estrada. E aqui atrás, como nós já falamos, a parte do sensor de chuva. Mas ele também tem umas outras coisinhas interessantes, como por exemplo, as luzes de leituras individuais, que já era esperado pelo preço do carro, mas é bom citar que tem. Aqui nós temos os espelhinhos cortesia. A diferença é que tem que ligar o botãozinho pra acender a luz, que tá bom, né? Tem no outro lado também. Tem luz, né? No Corolla nem lá não tem, né? Tem nem espelho. No Corolla é o Mugelli. Mugelli, né? Agora tem um detalhezinho que eu realmente fiquei decepcionado. Ele não tem luz aqui atrás, nem no centro, nem nas laterais. E que pra quem tem filho pequeno, pode fazer falta. E faz. Um outro detalhe que eu não falei, mas que me incomodou um pouco no carro, desde que eu vim na concessionária, é que se tu bater a porta assim, sem força, ela não fecha. Tem que bater ela bem firmezinha. Tudo bem. Questão de costume. Então inscreva-se no canal Contabilidade TV. Aprenda sobre educação financeira e realize finalmente o sonho de comprar aquele carrão. Mas Tchê, esse vídeo não acaba por aqui. Não esquece de assistir a segunda parte dele, onde a gente vai mostrar as principais impressões ao dirigir. E tu também pode dar uma olhada no canal Contabilidade TV, que é um canal parceiro nosso, aonde ele posta todos os dias pelo menos um vídeo com dicas financeiras. Não esquecendo, claro, da nossa página no Facebook e no Instagram, aonde vocês vão poder ver em primeira mão o carro que a gente acabou de gravar e que ainda não foi ao ar.